Estou aqui com o José que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, José? Fala pra mim. A bronca é a que nós estamos aqui na entrada da rua Caopa com a Costa Barro. Na força de solicitado o tarol, o Senado, foi feito vários pedidos e até hoje nos selecionaram o carro. Reclamo, repara que tem um tarol aqui perto que não vou colocar outro. Entendi. Que bairro é aqui? É Jardim Guaracá. Jardim Guaracá. É onde está entrando o carro, está saindo o carro, é a rua Caopa. E essa avenida maior é a Costa Barro. Costa Barro. Os carros saem da Caopa pra entrar na Costa Barro e dá uma confusão toda aí? Dá uma confusão toda. Eles saem da Caopa na Costa Barro e vêm da Costa Barro pra entrar na Caopa. Também, porque a Caopa dá acesso a onde? O cara que entra aqui vai pra... Vai pra pegar o oratório, vai pra vim do espiral. Quer dizer, é uma área importante. É uma área importante. O tarol aqui é muito importante. E o pessoal não tem... E o pessoal não tem tomado a providência necessária? Não tem tomado a providência necessária. Entendi. Ah, mas vocês já fizeram a baixa assinada, fizeram tudo isso? Já fizemos a assinada, já fomos na prefeitura, já liguei pra CET. E o CET veio aqui e já não? O CET veio aqui, mas reclama que não pode colocar um cenário aqui, que já tem um aqui perto. Entendi. Mas teria que ter algum tipo de sinalização que evitasse o acidente, pelo menos. Ah, sim, mas eu acho que a... Se a gente tá levando, a gente pica, porque tem lugar aí que tem um farol em cima do outro. Entendi. E passa ônibus aí também? Passa ônibus, passa aqui, porque eu faço pouco, tá aqui. Legal. Obrigado pela tua bronca. Obrigado.